Esquema Observa Cada manhã é um novo dia Renasceste Saíste mais uma vez da nebulosa Deus te renovou o pensamento no cérebro aceso Retomaste a presença da luz O tempo te pertence Podes idear, criar, analisar Despertaste junto dos outros Tens o dom de servir Aceita a bênção de entender e a felicidade de trabalhar Reinicia a tarefa Estampando um sorriso em tuas páginas de bondade Coloca otimismo e paz, esperança e alegria Em tua lista de doações para hoje Age agora Para o bem Se mágoas de ontem ainda te pesam na alma Procura esquecê-las Se ofendeste alguém, dispõe-te a sanar a falta cometida Se alguém te feriu, perdoa sem condições Olha os quadros em torno A vida te busca, a vida te busca Escolhe fazer o melhor que puder Sai de mim, meia-me-me-me-me-me-me-me-me E as notificações diárias E as notificações diárias